Música Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip hoje Tem um convidado muito bacana e a gente vai direto pra esse bate-papo legal Som da Paz com Jorge William Foco na evangelização nas ruas Confere aí Aperta o play Meu diretor Som da Paz, Jorge William Aqui no Galeria Clip Sexta Fora Roda Salve, salve galera Estou em mais um Sexta Fora Meu convidado de hoje é um cara da antiga que eu gosto muito Meu amigo, meu brother, Jorge William Prazer estar contigo, hein brother Muito legal Cara, eu queria que você falasse, a gente viu no primeiro bloco assim o teu som Assim a tua musicalidade Eu queria que você falasse da ideia Do surgimento da ideia Que é uma proposta bem evangelística Do Som da Paz Como é que Deus, eu sei que tem teu testemunho Eu sei que tem toda uma história Mas de uma forma sintética Assim, de uma forma bem reduzida Como você poderia expressar, Jorge Como começou a motivação de estar fazendo esse trabalho chamado Som da Paz Bom, tudo começou com a minha infância Meu pai, pastor evangélico, com 94 anos de idade agora Já 70 e poucos anos de ministério pastoral E ele abria as igrejas tocando na rua Então, quer dizer, não é uma coisa da agora, né Quando a igreja ia pra rua fazer trabalho, etc e tal Tipo o papo do ar livre, né É, o papo do ar livre, aquelas coisas todas E eu tocava violão desde garoto Eu toco violão desde garoto Meu pai tocando piano Minha mãe tocando álcool Aquele álcool de pole E ele contava historinha pras crianças, etc e tal Uma coisa linda, né Dá pra lembrar Porém, passou-se o tempo Eu me afastei do senhor É um testemunho grande, amplo, né E fui me envolver com as drogas Eu trabalho na área de televisão já há 38 anos, né Comecei na Rede Globo de Televisão Fui repórter cinematográfico, diretor de fotografia Fui embora pros Estados Unidos E eu já tocava na noite aqui no Rio de Janeiro Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos Eu comecei a ver o pessoal tocando na rua E foi onde eu comecei a tocar na rua também Fazendo a festa dos brasileiros Que hoje é Brazilian Day Começou comigo lá na rua 46 E eu doidão pra caramba, muito louco Viciado, maluco de pedra Nas mãos do capeta E aí um dia, em 94 Deus falou ao meu coração Deus falou ao meu coração Pra eu voltar pro Brasil Que ele ia consertar a minha vida Foi assim que quando eu voltei Seis meses depois que eu voltei ao Brasil O senhor começou a mudar a minha história Eu me casei E eu fui pra igreja do meu sogro Que era em Copacabana Igreja Batista Nova Céu Em Copacabana E lá eu fiquei como diácono E comecei a fazer o trabalho de violão e voz Na rua Ia com meu cunhado Um baterista Vem cá, faz assim, desse jeito Eu vou fazer uma onda aqui Minha MPB Sabe? E a coisa começou assim Mas ao longo do tempo Eu queria aprimorar o trabalho Porque eu gosto das coisas com excelência Sim Então eu chamei músicos profissionais Todos eles são profissionais Todos eles são professores de música Então a gente tem uma logística Praticamente de seis horas de trabalho São duas horas antes Duas horas de apresentação E depois duas horas pra desmontar Então tem toda uma logística Nós temos um gerador Eu não dependo de nada Todo equipamento é nosso Chego, monto e começo a fazer Agora Jorge Vendo o teu trabalho Conhecendo o teu trabalho Eu já conheço o trabalho do Jorge Já há alguns anos O fato dele trabalhar com mídia e tal A gente percebe assim Uma característica Especificamente evangelista E por incrível que pareça No nosso meio hoje Às vezes você enfrenta barreiras Ah, enfrenta Quando você usa um repertório Por exemplo Que eu já vi É, um repertório popular De músicas seculares O povo ainda está naquele tempo De falar assim Ué, mas ele está tocando música do mundo Mas ele está tocando autores e compositores Que não são cristãos Eu queria que você falasse dessa estratégia Como é que é isso efetivamente Porque parece que a igreja Ela perdeu a sensibilidade de evangelizar É Parece que ela ficou cada vez mais Com seus trabalhos internos Faz uma música Para uma motivação interna E parece que perdeu essa capacidade De falar com o mundo lá fora, né? Deixa eu te explicar Eu costumo dizer que nós somos um agente Ou uma agência Mobilizadora de missões urbanas Para isso você tem que ter estratégias Porque quando você chega na rua E começa a tocar Jesus É a mesma coisa que você jogar uma pedra Num vespeiro Outro dia Esses dias a galera vai embora É, começou a tocar Pá, vai embora Por quê? É tanta vergonha É tanta hipocrisia No nosso meio Você quando começa a tocar Na rua Tem gente que passa com a Bíblia Do lado do braço Debaixo do braço Só falta fazer o sinal da cruz É mesmo Só que esquece Que nós estamos no mesmo reino Na mesma proposta Entendeu? Quantas coisas que no passado Era proibido E hoje não é mais Por quê? Doutrinas de homens Doutrinas de homens Você já viu as festas judaicas? Se nós descendemos dos judeus Então tem tudo uma ética falsa Uns dogmas que o homem criou E diz Você não pode Você não pode o quê? Tu pode todas as coisas Todas as coisas me são listas Nem todas me convêm Então são coisas muito detalhadas A Bíblia diz que a palavra de Deus É semente Aquele que sai lançando a semente Eu saio lançando a semente Eu não convenço ninguém Do pecado, da justiça e do juízo Quem convence é o Espírito Santo Verdade Entendeu? Agora Infelizmente As pessoas não conseguem ler a Bíblia E lerem a Bíblia de cabeça pra baixo Lá em Romanos capítulo 2 Começa assim O Romanos capítulo 2 Ó Vocês não podem julgar ninguém Estou falando na minha linguagem Vai inventar que eu falei não Na linguagem que eu penso Está escrito assim Você não pode julgar outro E no meio desse texto Desse capítulo Está dizendo assim Deus não faz acepção de pessoas Verdade E o que mais tem no nosso meio, cara É acepção de pessoas O que mais tem no nosso meio O que mais acontece no nosso meio hoje Principalmente com os músicos Que são profissionais São esquecidos São lançados São usados e depois desgastados Verdade Entendeu? É por aí Verdade Disso que você fala assim De uma tradição da tua casa Que existia um evangelismo de rua Um evangelismo que a gente chamava de ar livre Por que você acha que mudou? Porque até as nossas tradições Eu percebo que a igreja ia mais pra rua Mas parece que os evangélicos no Brasil Cresceram tanto Que parece que hoje o trabalho é Parece que o evangelismo é dentro da igreja A galera fica esperando a galera entrar, né? Eu fico muito chateado Porque todo mundo fala de missões E manda missionário pra tudo quanto é lugar do mundo Eu viajei o mundo todo Como eu falei Sou jornalista Sou repórter cinematográfico Diretor de fotografia Poxa, é legal mandar as pessoas por fora É legal É evangelizar Ir de por todo mundo Agora ninguém quer evangelizar o seu quarteirão, meu irmão Ninguém quer evangelizar a sua própria casa Evangelho todo Pro mundo inteiro Mas ele não evangeliza a sua própria cidade Por quê? Porque também não tem estratégia Porque de repente a igreja que quer fazer isso Ela tá em vergonha Porque ela não tem coisas boas pra mostrar Infelizmente Quando eu falo da igreja Eu não tô falando da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo Ela é intocável A Bíblia diz que as portas do inferno Não prevalecerão quanto a igreja do Senhor Não é essa igreja que a gente tá vendo aí Aliás, a igreja hoje virou instituição, né? E instituição virou igreja São coisas que nós aprendemos no passado É o que eu falo As pessoas estão lendo a Bíblia de cabeça pra baixo, irmão E estão ensinando de cabeça pra baixo Por isso vai vir as consequências fortes Porque o preconceito vem exatamente disso A Bíblia diz que nós perecemos Porque nós não conhecemos as escrituras Entendeu? E quando você não conhece as escrituras Começa a jogar pedra no outro É essa a história que você tá vendo aí Rapaz, a gente tá com um papo profundo aqui A gente vai voltar no próximo bloco Dá uma canjinha, Jorge William Bem rapidinho, a gente vai pro intervalo Mas no próximo bloco tem mais Jorge William por aqui Fere isso A cidade do Corcovado Precisa conhecer o Cristo Redentor Pra ser maravilhosa Cantar de verso e prosa cheia de amor A cidade do Corcovado Precisa conhecer o Cristo Redentor Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim